Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite pra minhas amigas do Mulheres, do programa Mulheres, que hoje é o Narcisa Tamborindec, rica, poderosa, da aristocracia francesa. Eu fui convidada pra um evento de moda, muito balado, muito chique, mas deu alguma coisa errada. Porque eu achei que ia ter uma porta giratória. Pessoas bonitas tem, ó. Hi, nice to meet you, tio. Nice to meet you. Nice, nice. Nice, nice. Nice to meet you. Deu alguma coisa errada, tem uma boia, isso aqui se virar, encher de água. A gente pode nadar, aí tem que caminhar, tem que andar, as pessoas ricas. Todo mundo tem que andar, meu amor, vamos embora, vamos atrás da Gisele 20, hein. E tem que andar a pé, tá, que não tem trem. Onde tá o metrô? Metrô de São Paulo? Deixa eu te falar uma... Ai, tá errado, não é que que entra. Deixa eu... Quanto que tá a passagem? Olha... É de graça? É de graça. Ah, arrasou. Muito bonita a menina que vai levar meu carrinho de golfe. Um beijo pra Donatella Versace, uma grande amiga minha, que é linda. Mostra o rosto dela. Olha, eu tô entrando aqui. Na onde que tá a festa? Tem um amigo meu que é muito poderoso, que me vestiu. A minha avó, quando morreu, ela deixou um baú. E ele foi montando as minhas roupas. Max! Ó, cadê o Max? Aqui, Max Narcisa. Oi, oi, oi. Gente, você é intensa, né? Intensa. Eu sou uma pessoa que já morri, já voltei. Eu sou no touch. Eu acho isso bom, acho isso fashion. Aí, em falar em fashion, eu quero saber dessa edição da moda. O que que você tá achando das modelos muito magra? Você que sempre monta o meu look, que vem de fora. Montou o da Michelle Obama, mulher do presidente do Brasil. Gente, mas que responsabilidade. Eu tô achando as modelos magras, mas eficientes no trabalho. E que modelo é profissão, sabia? Você é modelo, você é muito magra. Então, eu sou quase modelo, porque eu só tenho 1,73m, eu precisaria ter pelo menos 1,85m. E pivô? Pivô sem ser o do dente? Pivô pra virar. Tá tendo ainda, é moda? Então, eu sou da época do pivô. Faz um pivô. Eu vou fazer. Eu aprendi com a Luísa Brunet. Mas, nossa, saiu tão ruim o seu. O meu ficou molhando. Ficou olhando daqui. Tá. Vou pro comercial ou já volto. Tá. Tá. Tá gravando? Tô bonita? Tô, tá? Já hoje eu vim na casa de uma amiga minha, a Barbie. Eu adoro a Barbie. Eu adoro o Pokémon. Às vezes eu visto minhas empregadas de Pokémon. Hoje eu vou vestir elas de Barbie. E eu tô com duas bonecas vivas. Eu nunca vi boneca que anda, a não ser a Annabelle, que tá lá em casa. Oi, eu tento fazer uma coisa para mostrar a Barry. Sim, claro, né? Não, não. Ela disse que a Kátia, o programa Mulheres, é muito legal. Ela é brasileira, americana? Brasileira. Ah, e eu errando. Você me enganou. Oi, Barbie. Muito bonita. Um negocinho no olho. Eu adoro você. Você representou toda a infância. E o que que acontece? Quando a pessoa não é muito rica, não é muito poderosa, ela entra, aí a que vira e ela sai uma Barbie. É muito badalo, muita proteção. Ah, vocês são quem? Quem sou. Quem da onde? Quem? Da Zona Leste. Calma, vamos começar. Quando você sai, você me liga. Meu telefone é 190. Olha, agora eu vou tomar para você uma água. Como uma mulher poderosa, toma água. Quer ver? Olha, esse tumulto todo, eu estou aqui atrás. Mas sabe por quê? Porque acaba de chegar a Barbie verdadeira. Ela que é linda, glamurosa. A Karina, minha amiga. A Karina, nossa, que sonho em cima de você. Olha, vocês são os teus olhos. Você que está atraindo todos os suéteis. E eu vi o primeiro helicóptero branco que chegou foi o dela. E o segundo foi o meu. Viu, Kátia Fonseca? Olha, estamos muito chiques. Eu quero que você vá lá no Cunete, fazer uma receita. Sabe cozinhar? Eu sei, eu sou ótima na cozinha. O que você gosta de mais cozinhar? Eu sei fazer risoto, sei fazer massa, sei fazer bolo. E carne assada, só fazer carne? Sei, você gosta? Eu, Narcisa Tamborindega, adoro comer do banho do melhor. E eu quero convidar a Karina para ir lá no programa da Cátia para cozinhar. E você gosta de carré de coteiro? Você que gosta do banho do melhor? Gosto. Uma vez eu fui numa chácara e eu peguei o bode, matei ele com o dente, comi e foi ótimo. Ai, meu Deus. Hair, is this beautiful? Is this beautiful? Do you like your hair? Como que eu falo que eu quero o meu cabelo igual? My hair like yours. Ah, é a high-hacker, é ha, 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 ha. Emila, Emila, Emila. Cante a Fuseca. Emila, Emila, Emila. Cante a Fuseca. Emila, Emila, Emila. Cante a Fuseca. Muito badalo, muito ai que Batista, ai que Gugu, ai que Gazeta, ai que Mulheres, que hoje eu vim aqui na casinha, no trailer do Michael James. Michael, tá na casinha. Como que é que fala aí, cara? Food trucker. Food trucker. Gente, tem um monte de coisa aqui dentro, eu adorei, e eu quero aprender a vender. Isso aqui é o que? É um peixe? É uma pata de ramon. Uma pata de ramon. O que é isso, ramon? Ramon é um presunto espanhol. Ah, eu adoro. Ah, tá, ó, esse daqui é o ramon presunto espanhol. No Brasil é só presuntão. Quando morre, isso não é cadáver, isso é coisa fina, meu amor. Uma peça de quem tem dinheiro. Aqui, nossa, o que que é? Ah, paê. Paê, tia. Paê. Paê. Tudo bem, ela não pode ser a Cláudia Leite, mas que vai ter o leite e vai, porque agora tá grave. É, tem bastante leite aqui agora. Muito badalo. Rápido, Rômulo, 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 só um oi pra Narcisa, tamborindeg da Cátia. Deixa eu falar uma coisa, como que eu faço pra contratar você pra dançar lá em casa? Tem que falar primeiro com a Rede Globo. Ah, é? O Boninho, o Boninho casou comigo. Vai, badalo, vai em casa. Ai, você é lindo, maravilhoso. E eu na chuva. Que badalo é esse em cima de você, mulher? Como é que tá tudo bom? Eu, Narcisa, tamborindeg, tô muito encantada com a sua alegria. Como você é simpática, gente. Ela é muito fina. Fala, ai, que badalo. Ai, que badalo. Ai, que loucura. Que beleza, Cátia. Ai, que loucura. Ai, que loucura. Ai, que badalo. Ai, que badalo. Ai, que mulheres. Ai, que mulheres. Thank you. O Jean, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu sei que você já é um homem casado, poderoso, com essa mulher belíssima. Mas agora, como eu sou uma mulher rica, Narcisa Tamborindeg, eu quero fazer um segundo casamento pra vocês. O que você acha? Vamos, vambora. É toque. Escolhe o lugar que você quer. Pode ser fora do Brasil, Brasil. Não sei. Onde você quer? Ah, acho que em Las Vegas, né? Las Vegas. Adoro, adoro o cassino, adoro jogar, mas a Lua de Mel vai ter que ser comigo. Ó. Ó, ela liberou, tá liberado. Quando? Liberado, é. Quando você vai, quando você pode ir na Cátia, no Mulheres, lá, pra poder, na hora da graça da sua beleza? Ó, Cátia, aliás, mandar um beijo pra ela, ela é super simpática, super amiga da gente. Um beijo pra você, Cátia, parabéns pelo seu sucesso, pelo seu programa e logo, logo eu vou aí. Logo, logo nós vamos aí. E vamos, e vamos que eu vou dar festa, a gente já vai dar até a comida do programa. Vambora. Então, um beijo, muito badalo, tchau, gente. Gente, você sabe que eu sou uma mulher rica, poderosa, Narcisa Tamborindeg, advogada. Maravilhosa, eu sou sua fã, Narcisa. Eu sou sua, eu sei que você tá sempre numa Cátia, é isso? Na caixa? Cátia Fonseca. Beijo pra ela. Me fala sobre o seu programa novo, onde vai ser, é verdade que é a Globo, você vai pra Globo? Não, eu já estou na Globo, a Sátia, não é Globo, mas é quase, estreou na segunda-feira, dia 22, dia 22 não, às 22 horas, dia 3, no mundo. Ó, tá tomando mesmo remédio que o meu, já tá esquecendo tudo. Ai, gente, não saja preta que a gente mistura, dá nisso, ó. Ai, que tite, ai, que cultura, ai, que não tonte, ai, que não, pegue nas obras. Eu nunca sei pra onde você tá olhando. Eu tô olhando, tô olhando pra você, Titi, cadê você? Um beijo pra Titi. Beijo, beijo, Cátia. Beijo, beijo. Cátia, olha que eu encontrei um grande amigo meu, também rico, poderoso, que ficou uma temporada em Portugal. Gugu. Olha, olha você, olha Cátia. Ô, boa, boa, brusqueta, que saudade de vocês. Vai lá fazer o Sabatina. Demais, eu já estive lá, já quebrei pratos. Você quer quebrar alguma coisa comigo lá na minha mansão? Quero quebrar a sua cara. Beijo, meninos. Obrigado, sucesso. Beijo pra você, mama. Beijo pra você, Cátia. Sucesso aí pro Mulheres. É! Sabe esse tumulto todo aqui? É em cima dessa menina, que eu não vou nem revelar o... Aqui, só mostra o vestido, mostra o sapato, que isso é moda. Ela é a Miss. É a Miss, ela é minha amiga. Eu que falei pra ela, você tem que ser Miss. Ah, ah. Bem, ansioso. Mas eu não quero... Não, é lindo ela, meu amor. Falando de linda, você é um espetáculo. Ah, obrigada. Eu se chamo do quê? Miss o quê? Miss, seu pé. Miss tudo. Miss tudo. Agora eu quero falar uma coisa pra você. Miss pode namorar? Sim, claro. Mas, ah, eu acho que é interessante você focar bem no que você tá vivendo, que é o Miss. O Miss, ele exige muito isso, então. Cátia Fonseca, um beijão, sucesso na sua vida. Olha que esse espetáculo de mulher poderosa. Agora só, não sei se eu falo Thaisa ou Thaisa. Thaisa. Thaisa, você é belíssima, parou o evento. Turma, que você é uma... eu não posso falar uma palavra, mas ela é uma grande atriz, uma big, um ai que absurdo. Ai, que porra. Eu queria fechar um teatro e te levar pra fazer uma peça. O que você acha? O monólogo. Eu adoro monólogo. Eu faço. O que é monólogo? Assim, a gente fica no palco, aquela coisa assim, é tudo meu. Vamos fazer o seguinte, ela vai me falar agora o que é um ai que legal. Aham. O que é um ai que legal pra você? Ai que legal, verdade. Um ai que absurdo. Jogar água fora, né? Porque em São Paulo não tá podendo. Agora, como que eu dou uma bronca no Miguel Falabella pra colocar você no próximo de que você tem que tá? Ai, gente, olha como eu aprendi. Tá todo mundo sentindo falta de você? Eu aprendi muito no Pé na Copa. Porque é um programa de humor e é um humor refinado. E é muito bacana, assim. É um aprendizado. A participação foi pequena porque era um flashback. Não, pra mim é um ai que absurdo. Hoje é você não tá mais e tem que tá. Globo, Boninho que foi casada comigo, eu vou te ligar mais tarde. O Boninho era lá do mais de você. Vai, vou ligar pro Boninho. Ele é bravo, ele é bravo. Ai, só um beijo. Se despede mostrando essa gata. Ai, que badalo. Vou. Oi, meu. Buona. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri